Música Ontem mesmo, um militante de blogs sujos ligados à extrema esquerda afirmou que era preciso dizimar a extrema direita no Brasil. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 16 de julho de 2024, são 17 horas. A novela do ataque do bolsonarismo e de um membro da familícia, esse jornalista, derivada simplesmente da algeriza dessa gente à leitura, tem um novo capítulo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, tudo começou com este artigo escrito no último dia 12, no portal Brasil 247, de onde eu sou colunista, é hora de dizimar a extrema direita. E no primeiro parágrafo desse artigo, no primeiro, diz claramente que eu me refiro a dizimar a ideologia de extrema direita, não as pessoas de extrema direita. O que significa o uso do verbo dizimar na frase que em cima este texto? Significa desmoralizar completa e inapelavelmente a extrema direita. É hora, pois, de extinguir essa ideologia que tanto mal já fez a humanidade. E, atenção, quando é tempo, Foi o que bastou para esse sujeito, o Carlos Bolsonaro, escrever A imprensa permitida para espalhar amor. Se os personagens fossem outros, você saberia o que já teria acontecido. E aí ele cita o meu artigo, É hora de dizimar a extrema direita, e faz isso com muita burrice. Isso mostra que ele não se deu ao trabalho de ler o primeiro parágrafo. Ele comentou o título do artigo. Veja só o nível de estupidez dessa pessoa. Mas isso virou moda hoje em dia. As pessoas menos letradas têm uma preguiça muito grande de ler. Há uma epidemia de preguiça de ler no Brasil, sobretudo. Isso é uma coisa brasileira, eu posso dizer. O brasileiro tem cada vez mais ojeriza a ler. Ler. Pegar um livro e ler. Pegar um jornal e ler. Pegar um texto na internet e ler. As pessoas comentam cada vez mais títulos. Mas esperar-se-ia que um sujeito, como filho de um presidente da república fosse capaz, pelo menos, de ler. De ler um texto antes de comentar. Não, ele só leu o título. E escreveu essa pataquada aqui. Aí eu devolvi. Carluxo só leu o texto e vestiu a carapuça. E aí você viu aquela mulher lá. Ela é conhecida na internet. Não é? É uma bolsonarista bastante conhecida. Ela tal de te atualizei. E ela, no último sábado, ela divulgou esse vídeo aí. Me chamando de blogueiro sujo. Qualificando meu blog. Porque eu tenho um blog também. É o blog da Cidadania. Onde também saiu esse artigo. Eu estou mostrando o artigo no Brasil 247. Porque foi de lá que o Carlos Bolsonaro pegou a brilhante ideia de comentar um texto que ele não leu. E me chamou de blogueiro sujo e tal. E eu ainda tirei um sarrinho dele aqui. Carluxo só leu o título e vestiu a carapuça. Primeiro porque ele se incomodou com um texto que o chama de extrema direita. Se ele se doeu pelo texto que fala em acabar com a extrema direita, ele se assumiu como de extrema direita. Até aí nenhuma novidade para mim. Mas ele se assumir é uma novidade. E nesse texto eu explicava o seguinte. Eu quero acabar com a ideologia da extrema direita. Porque a extrema direita é uma ideologia que foi adotada por ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Hitler. O nazismo, apesar do que diz o bolsonarismo, o nazismo era de direita. Até o Estado alemão diz isso. Todos os historiadores sérios dizem isso. E se não for suficiente isso, basta dizer, por exemplo, minha amiga, meu amigo, que o Hitler montou, antes de chegar ao poder, uma milícia. Assim como o Jair Bolsonaro tinha uma milícia vestida de verde e amarelo, Hitler tinha uma milícia vestida com camisas pardas. Eram os famigerados camisas pardas, que eram conhecidos como S.A. Ou Stermateilum, que é o nome em alemão. Eu sei que essas, esses camisas pardas, eles primeiro acabaram com os comunistas, assassinaram todos os comunistas. Depois foram para cima dos judeus, depois Hitler foi para cima dos judeus, tinha muito mais judeu que comunista. E como se não bastasse, o Hitler tinha um ódio tão grande ao comunismo, que ele declarou guerra à União Soviética. E tentou, invadiu inclusive a União Soviética, e lá ele se deu mal, porque a União Soviética com eles era mais embaixo. Seja como for, a extrema-direita se apega ao nome do partido nazista, que era Partido Socialista dos Trabalhadores, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era o nome do partido a que Adolf Hitler se filiou para chegar ao poder na Alemanha. E o termo social no nome desse partido foi inserido por Hitler, porque ele queria atrair gente, trabalhadores que eram ligados ao socialismo, ao comunismo, e ele ria disso, porque ele odiava os comunistas e conseguiu trazer comunistas para o lado dele, para o lado do nazismo. Bom, no último sábado veio uma horda de bolsonaristas ao meu perfil no Twitter, mas uma horda, algumas centenas ali, me insultar, me atacar, e aí eu escrevi esse texto, que eu publiquei inclusive na comunidade do Blog da Cidadania, mas que eu vou ler para você, porque é curtinho, e é um texto que reflete esse sábado que eu tive. Então quem não leu o texto vai ter uma visão do sábado que eu tive. Intitulado Uma Visita ao Canil de Carluxo. Foi uma experiência digna do poeta florentino do século XIII, que me veio à mente quando me vi em um verdadeiro circo romano. Estas palavras estavam escritas em tom escuro no alto de um portal. Eu, assustado, confidenciei ao meu guia. Mestre, estas palavras são muito duras. Com tais palavras, minha amiga, meu amigo, Dante Alighieri descreve em sua obra-prima, A Divina Comédia, sua chegada ao portão dos infernos junto de seu guia, Virgílio. Eu li A Divina Comédia aos 10 anos. Era um menino. Era uma edição primorosa que eu li da biblioteca da mulher mais culta que eu conhecia, a minha mãe. Ela era advogada, socióloga, fluente em sete idiomas. O livro dela tinha formato de tabloide, aquele jornal menor, capa de couro entalhado e ilustrações do pintor francês Gustave Doré, que é um artista maravilhoso. Mais de meio século depois, a passagem pelos portões do inferno de Dante Alighieri me voltou à mente no último sábado. Carlos Bolsonaro comentou no ex-Twitter, artigo que escrevi, propondo a dizimação da extrema-direita enquanto ideologia. Isso estava claríssimo já no primeiro parágrafo do texto. Mas o esquisitíssimo filho de Jair Bolsonaro confirmou-me a percepção de que, tal qual o pai, mantinha uma relação de medo e ódio com leituras. Não leu nem o primeiro parágrafo do artigo e deu-se a comentar o título. É hora de dizimar a extrema-direita. Comentou na rede de Elon Musk, formatada para ser amistosa com o extremismo de direita e hostil ao progressismo, que em tese nada dedica aos festins satânicos e adoração à violência, ao ódio, ao preconceito, à estupidez do fascismo. Calucho tocou o apito de cachorro e abriu a porta do canil, apontando a matilha canina que o serve com lealdade condizente o alvo. Eis que uma horda de bem treinados bolsominions passaram a latir e rosnar em direção àquele que o dono apontou. Interessante que alguns latiam moralismo contra a ideia de dizimar alguma coisa, mesmo que fosse a ideologia infame de Adolf Hitler. Outros latiam homofobia, achando que insultos dessa natureza me atingiriam mais do que uma ironia bem engendrada poderia. E havia os ferozes fortões, instando-me a dizimá-los ao vivo e a cores, se eu fosse homem. Eu sou homem, acho que está claro isso. Foi uma experiência digna do poeta florentino do século XIII que me veio à mente quando me vi em um verdadeiro circo romano. frente a frente com uma multidão de lutadores empunhando seus gládios banhados de sangue e estupidez. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.